E aí pessoal, tudo bem? Tia Drika na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui ao Slime Rancher. Galera, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente, tá? Um vídeo mais dinâmico, mais rápido. Nós vamos fazer algo aqui bem rapidinho e eu não vou me demorar muito nessa gameplay, beleza? É o seguinte, eu tô querendo liberar um desses lugares novos pra gente dar uma andada aí nesse... Eu acho que eu vou liberar esse aqui que tá mais perto, tá? Vou comprar, finalmente. E eu vou entrar nesse lugar aqui pra explorar o que que tem, tá? Vamos ver aqui o que que a gente acha. Acho que a gente vai encontrar... Opa, tem muita galinha aqui, hein? Isso é bom. Opa, outros plots. Ah, que legal, mano. Vamos ter espaço pra colocar outras criações. E aqui tem galinha doidado. Eu tô achando que eu vou trazer aqueles bichinhos lá, os TAB, pra cá. Porque tem muita galinha aqui, gente. Que massa. Que delícia. Nunca vi tanta galinha junto. Puxa vida, que beleza, galera. Que beleza. Tô gostando de ver. Esse lugar aqui é massa. Olha quanta galinha. Olha quanta galinha. Venha cá, galinha. Venha pra mim. Cenouras? Que isso? Cenoura bugada? Cenoura. Venha. Galinha, venha. Seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos pôr a nossa criação de galinhas aqui. E os TAB aqui nesse lugar, cara. Exatamente. É o que eu vou fazer. Deixa eu ver o que que pode fazer aqui. Copy. 250. Ok. Vamos colocar as galinhas aqui dentro. Eu espero que elas não fujam. Elas vão fugir, com certeza. Porque elas vão pular. Com certeza. Bom. Vou pegar só algumas aqui. Não tem muita galinha aqui jogada, mano. Muita. E eu vou alimentar os TAB. E vou trazê-los pra cá. Beleza. Que massa. Muito bem. Deixa eu... Vem cá. Stoney ham. Stoney ham. Come aí. Vamos pegar os dinheirinhos. Os cocôzinhos são dinheirinhos. Ok. Conseguimos mais uma graninha. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar os TAB de lá. Venha. Venham, meninos. Venham, meninos. Vocês vão ficar lá. Onde tem galinha. Ok. Temos as galinhas. E aqui vamos ter os TABs. Vamos ver aqui. Corral. 250. Ok. Muito bem. Vou ter que levantar isso aqui. Higewall. Os bichinhos safados estão voando. É isso, galera. Conseguimos aqui abrir mais um portalzinho. Vamos... Estamos ampliando aqui o nosso... Nosso... Nossa fazendinha de slimes. Colocamos os TAB aqui. Porque aqui parece que é o local das galinhas mesmo. Vai ficar bem mais fácil de cuidar dos TAB. E quando a gente abrir aquela parte do... Da gruta. A gente manda também aqueles bichinhos lá da... Os fósforos, né? Que eles só podem ficar em um lugar escuro. Tá estragado isso aqui. Aê, ó. Tá vendo? A gente tá aumentando a nossa produção. Eu vou pegar esses crequinhos aí. E a próxima coisa que eu vou fazer... É um... Um air net pra eles não voarem, eu acho. E um auto feeder também. E esse coletor de plot também. A gente vai fazer no próximo episódio aí. Porque aí fica mais fácil. Outra coisa. Eu fiz uma... Mutação. Deu muito... Muito mal, cara. Muito mal mesmo. Fiz uma mutação... Do... Do Rock Slime com o TAB Slime. E... Até a princípio deu certo. Mas depois... É... Ele se transformou naquele bicho esquisito. O tal de TAR. Porque... Eu alimentei eles. Eles fizeram um cocôzinho lá. E aí o... O... A mutação comeu. E aí se transformou num bicho. Aff... Foi... Foi... Muito louco. Muito louco mesmo. Tanto que... Ó... Sobrou só um. Só um. Tadinho. Abandonado. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. No próximo episódio a gente vai pegar essas galinhas daqui. Vamos levar pra lá. Né? Porque aqui já não tem mais serventia. As galinhas ficarem aqui. A gente vai levar tudo pra lá. Pra gente continuar nossa fazendinha de slime stab aqui. Né? Deixa eu dar pra eles. Quanto mais cocô eles quiserem, melhor. E também em breve a gente vai poder abrir o outro mundozinho. Né? Um outro portalzinho. Certo? Então. É isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ok? Super vídeo pra vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.